Semana passada falamos sobre gordura localizada. E aí vieram as perguntas sobre flacidez corporal. Com o nosso dermatologista Dr. João Simão, é disso que vamos falar hoje. Dr. João, existem aí muitas perguntas sobre flacidez corporal. Existem tratamentos eficazes? É muito interessante esse tema porque eu particularmente acho tratar a gordura localizada mais fácil. Principalmente se o paciente colabora, se ele faz dieta, se faz exercício físico, você tem um resultado muito bacana com gordura localizada. Agora a flacidez exige ainda muito mais empenho do paciente e do médico no tratamento. Por quê? Você precisa de uma mudança também de estilo de vida, que tem uma boa alimentação, que forneça proteína para você. Ou ingerir a partir de colágeno, whey, ou se você é vegetariano, vegano, proteínas de origem vegetal, enfim. Mas que tenha proteínas para que tenha o substrato, que a gente falou, tipo um combustível para você produzir o seu colágeno novamente. E aí a gente faz estímulos para essa produção de colágeno. Uma das coisas que a gente utiliza muito são os bioestimuladores, que são substâncias injetáveis, que você injeta nas regiões que têm flacidez para estimular a sua formação de colágeno. E os aparelhos que complementam esses tratamentos. E nós temos vários aparelhos para complementar esse tratamento dos bioestimuladores. Olha que interessante! Bom, nós já fizemos muitas matérias falando de flacidez, dos bioestimuladores para a face. Quer dizer então que eles também são indicados para o tratamento corporal? Sim, os bioestimuladores, além da face, nós já falamos sobre isso em outros programas, eles podem ser utilizados para o corpo. Só que para o corpo, para a flacidez corporal, a gente utiliza uma outra diluição, uma outra aplicação, é uma técnica diferente e a diluição do produto também é diferente. Porque a gente tem que espalhar bem o produto em toda a região que a gente quer tratar. E se possível, se o paciente puder fazer, complementar com os aparelhos também. Doutor João, existem regiões do corpo onde há maior dificuldade nos tratamentos e onde há mais flacidez no corpo? Então nesse quesito, infelizmente, tenho que te dizer que as mulheres, infelizmente, novamente levam desvantagem. Porque a mulher pode apresentar em qualquer região corporal flacidez. O que se queixa mais, que as mulheres se queixam mais, é abdômen. Então principalmente as mulheres que tiveram gestação, que aí a pele esticou e voltou. Então elas se queixam muito dessa flacidez abdominal. Tem a flacidez também quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, a flacidez ali no joelho, que fica como se fosse uma cortininha ali, caindo, tendo aquela quedinha. Flacidez dos glúteos, flacidez nos braços. Então a mulher realmente sofre mais com esse problema. Então várias áreas corporais podem ser acometidas pela flacidez. Mais uma vez as mulheres na desvantagem. Agora, doutor João, e os homens? Os homens também têm flacidez? Bom, você já indicou que têm menos, né? Mas eles também têm esses problemas de flacidez em algumas regiões do corpo? Homens têm muito menos flacidez, né? Porque têm testosterona, então tem uma pele mais firme, mais produção de colágeno. E o homem vai perdendo colágeno mais lentamente durante a vida. O que nós vemos a maior queixa de homens com flacidez são homens que tiveram um peso maior e aí perderam peso. Ou porque perderam peso com dieta e exercício. Só que aí uma perda mais gradual, normalmente essa pele começa a recuperar melhor. Mas os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, ou seja, de redução de estômago, que a gente conhece mais popularmente assim, aí já tem uma queda mais rápida, uma flacidez mais rápida. E como eles também têm um processo de absorção menor dos nutrientes, essa flacidez é uma flacidez mais difícil de tratar. Então no grupo dos homens, que a gente vê mais comumente, são homens que perderam peso, ou naturalmente, por dieta e exercício, ou por cirurgia bariátrica. Doutor João, você diria então que após fazer um tratamento de gordura localizada, o ideal é também fazer um tratamento para a flacidez? Eles caminham juntos? Sim, a maioria caminha junto. Alguns pacientes que têm um bom colágeno, uma pele firme, quando você trata a gordura localizada, podem não ter flacidez. Pode a pele voltar normal, principalmente pacientes mais jovens. E também pacientes que têm um bom colágeno, pacientes que têm um bom estilo de vida, uma boa genética também. Agora, alguns pacientes podem ter flacidez, e aí a gente associa esses tratamentos, tanto com os bioestimuladores, como com os aparelhos. E aí nos aparelhos nós temos o tração microfocado, que é muito famoso, esses últimos tempos na mídia tem saído muitos aparelhos de tração microfocado, e também da radiofrequência. A radiofrequência é um tratamento mais antigo, mas atualmente os aparelhos vieram muito modernizados, com muita potência e com muito resultado. É importante a gente falar sobre essa tecnologia de equipamentos, até porque a gente ouve falar tanta coisa, né? Quer dizer, essa radiofrequência que a gente menciona hoje, ela é diferente daquela radiofrequência que a gente ouvia lá atrás. Existe aí uma mudança nesses equipamentos? Quando se começou a radiofrequência, eram aparelhos mais simples, com uma potência mais baixa, com os transdutores ali, que é as ponteiras, um pouco mais simples. Hoje nós temos aparelhos muito mais eficazes, com uma potência muito maior, muito mais modernos. Então hoje o resultado da radiofrequência é completamente diferente de alguns anos atrás. Só que a gente sempre fala para o paciente, cada paciente tem um resultado específico. Quando a gente fala de resultados, a gente não pode prometer resultado para o paciente, porque alguns terão resultados muito bons, outros resultados um pouco intermediários, e alguns podem até não ter resultado. Então a gente sempre conversa muito com o paciente, e trabalha a expectativa do paciente em relação aos tratamentos. É isso aí, mais uma vez obrigada pela sua presença, por estar mais uma vez aqui conosco, trazendo tantas dicas e orientações. E fica aí o nosso agradecimento à Derma e Cole, que nos recebe, recebe o programa Lelinha Gentil, para trazer todas essas dicas para você. Semana que vem tem mais, tem novo episódio da nossa série, preparada para o verão.